Um adolescente alegre que esbanjava a felicidade, Guilherme Henrique Dias Coelho, de 15 anos, teve a vida arrancada brutalmente por causa de R$ 5,00. Que vida que vale R$ 5,00. Que vida. A dívida era de um amigo e foi cobrada por jovens de um outro grupo da pequena cidade de Pirassununga, no interior de São Paulo. Foram duas brigas e na segunda, Guilherme foi espancado. Levou muitos golpes na cabeça e teve traumatismo crâniano. Na Atena, o Guilherme ficou internado durante 10 dias. Lutou pela vida, mas não resistiu aos ferimentos na cabeça. Deixou a família e os amigos, de uma forma trágica, inesperada. Difícil, raramente era possível ver ele com um pranto no rosto, sem um sorriso. É uma pessoa que, tipo, se você tivesse triste e encontrasse ele, com certeza ele ia transmitir a alegria dele pra você. Então, posso dizer assim que ele é uma boa pessoa, não se envolvia com coisas erradas, é uma boa pessoa. Pra vocês, imagina que seja muito difícil estar aqui hoje fazendo essa despedida, né? Uma pessoa que vai fazer falta no dia a dia. Sim, com certeza. Ainda mais com um ato tão cruel desse, né? Que acaba abalando não só a nossa família, mas qualquer mãe, assim, que sente como... Ou que já perdeu um filho e sabe sentir a dor, assim, ó. É difícil. Na despedida do adolescente, muitos amigos e familiares emocionados. Abalados, os pais não tinham condições de gravar entrevista. Era difícil dizer adeus ao filho mais velho. Cada dia morrendo um pouquinho, né? Porque todos esses dias lá na UTI, porque enquanto tinha um fiozinho de esperança, a gente acreditava que poderia... Tudo pra Deus, nada é impossível, né? E a gente confiava muito, né? E a gente, uma hora dessa, uma hora muito triste. Agora são apenas as lembranças que ficam e a vontade de lutar por justiça. Demora, a gente quer ver ele, sim, da maneira certa que seja feita a justiça. Não com as próprias mãos, mas conforme a lei.